Olá, meus amigos, amantes da ciência criminal, eu sou Rodrigo Belo, professor de processo penal aqui do curso Supremo Concursos e curiosamente vou gravar um vídeo agora, uma dica para você que nos acompanha aqui, tanto no Facebook quanto no YouTube, sobre um tema pouco explorado, um tema que normalmente os livros de doutrina têm a mesma opinião. Existe ou não existe ainda no ordenamento jurídico o chamado recurso de ofício? Muito bem, o artigo 574 do Código de Processo Penal inaugura o tema de recursos no nosso diploma processual. Muito cuidado que a partir do 574 do Código de Processo Penal, alguns erros acontecem. Por exemplo, o nosso código coloca no mesmo capítulo a revisão criminal e o habeas corpus, que todos nós sabemos que não são recursos, são ações autônomas de impugnação. Tanto é verdade que o novo CPP, em trâmite no Congresso Nacional, cria um capítulo das ações autônomas. Muito bem, no 574 nós temos um dos artigos mais contraditórios, se não o mais contraditório de nossa legislação. O artigo 574, na primeira parte, nos informa que o recurso é voluntário e nós plenamente concordamos com essa característica, bem verdade, que alguns autores chamam de princípio, princípio da voluntariedade ou então característica da voluntariedade. Tanto faz. Muito bem. Todavia, no próprio artigo 574, na segunda parte, o artigo, de forma absurda e contraditória, antagônica, diz que em determinados casos, o juiz apresentará um recurso de ofício. Ora, amigos, os recursos são voluntários, mas além de voluntários, os recursos demonstram um inconformismo. Ora, ninguém recorre porque está satisfeito? Recorrer é sinônimo de demonstrar uma insatisfação, um inconformismo? Acompanhe o raciocínio. Como poderia um juiz proferir uma decisão e imediatamente dela vier a recorrer? É bem verdade que o inciso 2, que fala da absolvição, está totalmente prejudicado. Porque o artigo inciso 2, 574, inciso 2, menciona o artigo 411. E com a reforma de 2011, 2008, melhor dizendo, o artigo 411, atualmente é o artigo 415. A tua editora, inclusive, no teu código, no teu vadimekum, ele inclusive te informa essa questão. O inciso 2, ele está prejudicado. E aí, a grande pergunta, existe ainda o recurso de ofício em face do inciso 1, da decisão que concede o habeas corpus? Deixa eu confessar pra você. Eu sou um professor incansável, eu me considero um professor inquieto. Eu sou muito curioso, sou muito curioso. E quando eu fiz a minha pós-graduação em ciências criminais, eu tive a honra de ser coordenado e orientado pelo ex-desembargador do TJ do Rio de Janeiro, o professor penalista Álvaro Mairink. E o professor Álvaro Mairink, ao conversar com ele durante a minha pós-graduação, ele notou claramente um gosto que eu tenho sobre a história do Brasil. Eu sou um aficionado por biografias, eu adoro ler biografias. E me sugeriu que eu fizesse uma monografia sobre o autoritarismo do Código de 1941. Como é que era o contexto político de 1941? Estou dizendo isso pra vocês nessa dica, porque o contexto histórico político de 1941 influenciou no artigo 574 mais do que você imagina. Em 1941, estávamos sobre a égide do Estado do novo Varguista. Uma influência clara e evidente do fascismo italiano. Vargas, nessa época, entendia claramente que o valor da democracia só seria medida através da autoridade imposta. Essa, inclusive, era uma das opiniões do até então ministro da Justiça, Francisco Campos, que foi o que coordenou a comissão de coordenação do CPP de 1941. Para você ter uma ideia do CPP de 1941, ele é praticamente uma busca pela condenação. Se começa com inquérito, se começa depois com a ação, competência, prova, procedimento e sentença. O Código de 1941 é uma busca pela condenação. Em nenhum momento no Código de 1941 notamos uma preocupação com o indiciado e com o acusado, por exemplo. O CPP de 1941 traz alguns arrepios à democracia atual brasileira. A incomunicabilidade, por exemplo. Hoje, a forma mais drástica de se perder a liberdade é através do regime disciplinar diferenciado, até então utilizado o RDD do artigo 52 da LEP. Até no RDD, por mais que a comunicação seja limitada, existe a comunicação daquele que está submetido ao RDD, ao mundo exterior, uma visita íntima, uma família ou até o próprio advogado. O CPP de 1941 é uma busca pela condenação. Vejam, por exemplo, a Constituição de 88. A Constituição de 88, logo no artigo 5º, se preocupa com o direito fundamental, se preocupa com a cláusula Petra, com as garantias constitucionais. Olha que curioso. Mais da metade dos incisos do artigo 5º são referentes a penal e a processo penal. Então, todo esse contexto político de 1941, pró-autoritarismo, inclusive o biógrafo de Getúlio Vargas, que está escrevendo uma excelente biografia sobre Getúlio Vargas, e o volume 2 ainda não saiu, o grande Lira Neto, ele diz que uma maior dificuldade que ele teve na biografia de Vargas foi justamente falar sobre a época do Estado Novo, porque havia um autoritarismo muito grande. Na época do Estado Novo, apenas para você se situar, Vargas tinha o braço armado de Filinto Miller, que entregou Olga, por exemplo, para os nazistas. Muito bem, por que então o legislador, em 1941, criou esse recurso de ofício? Ele criou esse recurso de ofício porque ele tinha medo da liberdade. Exatamente. O CPP de 1941 era tão autoritário, tão autoritário, que havia um medo em relação à liberdade. Qual é a consequência, pergunto a você, qual é a consequência de uma decisão que concede o habeas corpus? A liberdade. Em resumo, em geral, a liberdade. Então, nesse caso, foi criado o recurso de ofício, que o nome é totalmente inapropriado, para se levar ao tribunal essa decisão, para o tribunal confirmar ou não essa decisão. Se o tribunal confirmar, aí sim ela começa a produzir efeitos. Então, o medo em relação à liberdade era tão grande, tão grande, que se criou essa necessidade do tribunal se manifestar. Na verdade, gente, se a gente forçar um pouco a barra em relação ao recurso de ofício, seria, na verdade, uma condição de eficácia separar a decisão produzir efeitos. A decisão que concede a habeas corpus, ela só poderia produzir efeitos se o tribunal confirmasse. Era o medo da liberdade do CPP de 1941. É bem verdade, meus amigos, que o sentimento da nossa Constituição, a regra é liberdade, a exceção é a prisão, não consagrou essa disposição. Então, evidentemente, acredito, nós todos, de uma geração de 1988, abertura política direta já, figura do Ulisses Guimarães, abertura do governo ditatorial de Figueiredo, o último governo militar, é evidente que a Constituição consagrou que a regra é a liberdade, a exceção é a prisão. Convenhamos, o recurso de ofício não foi recepcionado pelo ordenamento jurídico constitucional. Ok? Amigos do Supremo aqui em Belo Horizonte, muito obrigado. Até logo, até a próxima dica. Tchau, tchau.